Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ban de Eleições. E nesse ano, eleitores de todo o país vão às urnas no dia 6 de outubro para decidir o futuro das cidades, elegendo prefeitos e vereadores. Os tribunais regionais eleiturais estão encarregados da organização de todo esse processo. E sobre esse assunto, eu e a jornalista Sara Hirtal conversamos hoje com o presidente do TRE Paraná, Segundo Roberto Benson. Obrigada pela presença, seja muito bem-vindo, presidente. Nós é que agradecemos o Tribunal Regional Eleitoral. Esse ano temos as eleições municipais, que nós consideramos as eleições mais importantes que tem impacto aí no dia a dia do cidadão na sua cidade. E a inclusão, presidente, tem sido um tema bastante discutido no TRE. Quais são os projetos que o TRE tem desenvolvido para aplicar a inclusão nas eleições? É, na questão da pessoa com deficiência, nós temos um triplo enfoque. O primeiro, nós queremos aumentar o número de eleitores das pessoas com deficiência. Até um tempo atrás, recentemente até, a pessoa que tinha deficiência, por exemplo, uma deficiência cognitiva, autista, síndrome de Down, até ele era impedido de votar. Havia uma comunicação da justiça eleitoral e ele não fazia mais parte do cadastro da justiça eleitoral. Agora não. Agora toda pessoa com deficiência, qualquer que seja o tipo de deficiência, pode votar. Então nós estamos fazendo uma campanha de todas as formas de deficiência, síndrome de Down, autismo e outras. Queremos que as pessoas com deficiência venham a votar. E no segundo enfoque, nós queremos que as pessoas com deficiência, elas participem efetivamente do processo eleitoral, ou seja, como mesários ou como colaboradores no dia das eleições. E no terceiro enfoque, nós temos um projeto no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que chama Supera. Nós estamos dando curso para pessoas com deficiência, para que elas possam sair bem nas convenções partidárias e como candidatos, dando cursos de apresentação, como eles devem se comportar. E para isso, nós temos uma embaixadora da acessibilidade, que é uma jovem com síndrome de Down, que chama Pietra. É uma jovem que está fazendo uma campanha nesse sentido. Ela foi mesária já nas eleições passadas. Então ela está fazendo uma campanha para que mais jovens, pessoas com deficiência, se integrem no processo eleitoral. Estivemos recentemente agora em algumas APAIs no interior do Estado, estivemos na APAI de Cascavel, e a APAI de Cascavel vai ser nossa parceira, vai nos auxiliar nessa questão de como integrar as pessoas com deficiência no processo eleitoral. Nessa semana agora, o Tribunal Regional Eleitoral estará presente em várias APAIs, aqui no Paraná. nós temos aqui a relação da APAI, que nós estaremos, nós estaremos... Vai fazer esse trabalho nas APAIs do Estado, né? Cascavel... É, nós estaremos em Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu e Curitiba. E também em outras entidades, né? Para destacar aqui na sociedade paranaense, essa questão da integração das pessoas com deficiência. E temos também a preocupação em relação aos prédios públicos, que são os colégios, as sessões eleitorais, onde haja aí uma adaptação... Acessibilidade. ...que tem uma acessibilidade. Então, queremos aqui dar um destaque na sociedade paranaense à questão das pessoas com deficiência. Além das pessoas com deficiência, tem um trabalho bem intenso sendo feito também para atrair... O senhor falou sobre os mesários, peça fundamental nas eleições. Como é que tem sido essas ações, né? Para atrair essa participação, promover essa participação dos mesários, esse interesse pela população? Exatamente. Então, nós já estamos fazendo esse trabalho aqui com a nossa embaixadora, que é a Pietra. E vamos agora dar destaque, né? Ainda mais, porque o nosso prazo agora, nosso calendário eleitoral 8 de maio, que é o prazo final. Inclusive, haverá plantão da justiça eleitoral no dia 4, 5 de maio, para que as pessoas se cadastrem, se alistem, regularizem a sua situação eleitoral. E, por exemplo, nós estivemos na cidade de Cascavel, fazendo ali um alistamento como mesário de um jovem com síndrome de Down. Tivemos ali com ele, com a mãe, né? Ele ali fazendo... Então, ele já trabalha, inclusive, ele é escriturário. Então, ele já vai trabalhar no dia da eleição. Então, é importante essa integração. Tivemos agora, recentemente, aprovado aí pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a lei da meia entrada para os jovens, né? que queiram ser mesários. Foi um projeto aqui da autoria do deputado Alexandre Cury, né? Que foi aprovado agora, recentemente, na Assembleia Legislativa do Paraná, que é mais ainda um incentivo aqui. Então, sempre levar mais. Mais um atrativo para os mesários. E qual é a importância dessa inclusão? E como que o senhor percebe que a sociedade recebe essas iniciativas? De você incluir, por exemplo, o senhor estava dando exemplo, né? De pessoas que antes não poderiam, não podiam, não tinham acesso, não podiam votar. Como que o senhor, como o TRR, percebe a reação da sociedade a esse tipo de iniciativa? É, nós estamos vendo aqui uma receptividade nas APAIs, nas instituições. Mas é importante, então, agora esse trabalho que nós vamos desenvolver, com reuniões, com preparos, a PAI de Cascavel, como disse, irá nos auxiliar disso. Porque temos que conscientizar, né? Todos que vão trabalhar na eleição, que haverá ali a participação das pessoas com deficiência. Então, é necessário aqui um trabalho, né? Uma conscientização de toda a sociedade paranaense da importância da inclusão. E a inclusão também, uma coisa muito interessante que o senhor falou, é essa questão também da inclusão da pessoa com deficiência. Como eleitora, como mesária e também como candidata. Nessa questão da pessoa com deficiência, sendo candidatos, qual que tem sido a ação do TRR? Nós temos esse programa que se chama Supera. Por exemplo, eu sempre digo, nós tivemos ali um candidato, que foi candidato em umas eleições passadas, ele é cego, tem deficiência visual. E ele nos reclamou que a campanha eleitoral dele, aquele publicitário, aqueles santinhos que se chamavam antigamente, né? Ele aparecia olhando para o lado. Ou seja, isso prejudicou toda a campanha dele. Totalmente, né? Totalmente, porque uma pessoa com deficiência visual, quando você vai tirar uma foto, algo parecido, você tem que fazer um alerta ali com ele, né? Falar em voz alta para ele ficar na posição frontal. Então, são pequenos detalhes, né? Cuidados, né? Cuidados, exatamente. Então, é esse alertamento, alerta aos partidos políticos, haverá convenções partidárias e próximas haverá convenções partidárias em todo o Estado, né? E haja, então, essa conscientização. Isso que nós queremos fazer, né? Esse alerta, essa conscientização. Como que é feito o trabalho do TRE, né? Isso é importante, isso é aumento da representatividade. Todo mundo tem, toda a sociedade tem a ganhar com esse aumento de representatividade. A representatividade. Como que o TRE tem trabalhado, então, com os partidos políticos? O TRE tem esse trabalho com os partidos políticos na questão de conscientização, da representatividade dentro dos partidos também? Sim, nós convidamos, né? Nesse projeto Supera 1, nós comunicamos todos os partidos políticos. E faremos uma reunião agora em maio com todos os presidentes de partidos para fazer também esse alerta, né? Para trocarmos aí experiências e... Colocar essas questões, esses destaques aí no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E o senhor, os partidos, eles recebem bem isso? Essa questão dessa iniciativa de representatividade? O TRE percebe essa receptividade, essa boa receptividade por parte dos partidos? Nós vamos fazer esse destaque agora nessa reunião que teremos em maio para fazer aqui essa conscientização, né? Eu acredito que sim, né? Porque a questão da inclusão é uma questão muito relevante na sociedade paranaense e na sociedade brasileira. E acho que a gente pode ir um pouco mais além, não só, a gente fala de inclusão, mas representatividade também inclui as mulheres, enfim, outros grupos que vão ganhando mais espaços, né? Em relação às mulheres, o que o TREF tem feito para incentivar, abrir caminhos, para que nós tenhamos mais representantes, do mesmo jeito, mesárias, eleitoras, enfim, candidatas? Essa é uma preocupação do Tribunal Regional Eleitoral, que firmamos um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da Sessional do Paraná, e com a Universidade Federal do Paraná, na qual nós estamos levando aqui esse debate nas câmaras de vereadores, nas universidades. Começamos ali no Tribunal Regional Eleitoral em fevereiro, e já tivemos encontros em Londrina, haverá na próxima semana em Guarapuava, e outros grandes centros, onde estamos aqui debatendo com as mulheres, né? Nós já tivemos encontro que as mulheres candidatas noticiaram dificuldades que elas tiveram em relação à chamada violência política de gênero, que é aquele menosprezo da mulher, só pelo fato de ser mulher, ser candidata, ela se colocar numa situação, colocaram ela numa situação de discriminação e prejuízo da candidatura da mulher. Nós sabemos que existe cota, uma cota de gênero para as mulheres, e está havendo, então, esses debates para que seja respeitada, efetivamente, a questão da cota. Ou seja, a mulher, a candidatura deve ser viável, né? E deve haver participação, apoio do partido político, inclusive, na relação às verbas, né? Para lançar uma candidatura que tenha sucesso. Então, esses encontros, está havendo esse debate aqui, toda a sociedade paranaense em relação à participação feminina. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem já decisões e são bastante severas, que se houver aquela candidatura fantasma da mulher, aquelas candidaturas totalmente inviabilizadas, só para dizer que vai cumprir a cota, ela é toda chapa, é caçada, ou seja... Toda, inteira, não só... Exatamente, então, é importante nesse encontro que teremos com os partidos políticos, né? Mais uma vez, destacar a importância que se destaque na sociedade paranaense, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a Universidade Federal do Paraná, com a sociedade que, realmente, nós não tenhamos violência política de gênero nesse ano eleitoral. O TRT tem um canal específico para denúncia, né, de violência política de gênero? Temos, nós temos uma ouvidora da mulher, que é uma membra da corte, e a desembargadora federal, Cláudia Cristofani, que é a ouvidora da mulher. Ela tem tido muito trabalho? O TRT tem tido muita denúncia? É, porque, por enquanto, né, que ainda não começou, estamos nas vésperas aqui, agora nós seguimos o calendário eleitoral. Como não houve ainda a convenção partidária, como não estamos na propaganda ainda eleitoral, ainda não está havendo muita denúncia. Nós já estamos nos preparando para enfrentar aí todas essas denúncias. Já tivemos encontro com todos os promotores e promotoras eleitorais do Estado do Paraná, na semana passada, onde também foi destacada essa questão. E quais são esses tipos de denúncia, presidente, sofridos por essas mulheres? As mulheres, elas fazem essa denúncia que, até no parlamento, que elas, uma violência, às vezes uma violência até psicológica, não queria dar espaço, não era da fala da mulher, não dar espaço. Então, essas discriminações. Então, esse que é o problema, né? Acaba havendo uma violência e a mulher fica, às vezes, até amendrontada. Nós tivemos até denúncias de mulheres que não querem mais até participar da vida política por causa disso. Qual a importância do trabalho, então, do TRE para estimular, lógico, a denúncia, mas também para estimular a mulher na participação política? Eu acho que é através desses encontros que o Tribunal Regional Eleitoral, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Universidade Federal do Paraná, tem feito. Esses encontros em todas as regiões principais do Estado do Paraná, que nós estamos fazendo, dá aqui esse espaço de fala das mulheres, às vezes, gestarem as suas dificuldades. E, principalmente, o Ministério Público, mantivemos contato com o Ministério Público, que seja aí um canal de denúncias, que toda mulher que é candidata, é política, que seja vítima de violência com o gênero, ela pode procurar todos os promotores eleitorais, todos os fóruns eleitorais, existe lá o promotor eleitoral que vai receber essa denúncia. Está ok. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas o Banho de Eleições volta já, já. Estamos de volta com o Banho de Eleições. Hoje, conversamos com o presidente do TRE Paraná, Segur de Roberto Benson. Presidente, vamos falar delas, das fake news, que dão tanto trabalho, que prejudicam tanto a democracia brasileira. Quais são as ações do TRE para o combate às fake news das campanhas eleitorais? Com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, fomos convidados a um encontro em Brasília com o ministro Alexandre de Moraes, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, todos os presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, onde foi lançado ali o Centro de Desinformação em Brasília. E fizemos, na ocasião, uma sugestão ao ministro que houvesse uma descentralização, como eram eleições municipais, com representantes de todos os estados. E essa proposta nossa foi aceita. E temos também, então, aqui no Paraná, já vimos desenvolvendo, é um grupo para o combate aqui ao fake news e aquele deep fake, né? Deep fake é aquela utilização da imagem, do som de uma pessoa. Deep fake, né? E, na verdade, não é aquela pessoa. Então, nós já temos aqui formado uma comissão com professores da Universidade Federal do Paraná, com perito da Polícia Civil, perito da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, promotores eleitorais, procurador eleitoral, juiz, para, então, podermos enfrentar aqui essa questão da fake news. Nesse encontro em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, destacou que vai ser de fundamental importância a mídia tradicional, né? a televisão, a rádio, o jornal, porque ali realmente haverá informação, né? Do cidadão, daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Existe toda uma regulamentação da mídia tradicional, né? Por isso que a mídia tradicional nunca pode ser descartada, né? A gente não pode deixar de pensar que a internet vem com tudo, né? É um dos canais mais usados hoje em dia. E a fiscalização, é esse grupo que vai fazer a fiscalização, é um tenso trabalho, né? Uma vez que a gente tem várias eleições acontecendo ao mesmo tempo. É. Esse controle, na verdade, é feito pelo juiz eleitoral e pelo promotor eleitoral na respectiva cidade. Esse grupo é um grupo de apoio, né? Através de ações, através de lançamento de programas, de cursos, estamos dando cursos a todos os juízes. E juízes do Estado do Paraná, né? Contando aí com a colaboração da Universidade Federal do Paraná para ir informando, né? O nosso juiz para enfrentar essa questão. E o TSE, né? Tem sido muito rigoroso nessa questão da fiscalização, da legislação eleitoral. Por exemplo, a gente sabe que agora vai ser possível o uso da inteligência artificial, mas com regulamentação. É isso, né? É, exatamente. A questão da inteligência artificial, ela tem toda uma regulamentação, porque esse perigo é de se usar para esses deepfakes, né? Essa utilização. O deepfake está proibido, né? O deepfake em si está proibido. É, então nós temos essa preocupação. Então, aqui no Paraná, nós estamos com esse grupo, né? Que nós formamos aí para dar todo o apoio aos juízes e às juízas a esse enfrentamento. Então, como disse o ministro Alexandre Moraes, esse encontro, a imprensa tradicional, escrita, a televisão, o rádio, é o grande canal ali para a informação do eleitor. Tem uma denúncia aí, tem um fake news no site, um blog. É ali, né? Na imprensa tradicional que vai ficar realmente esclarecido. Aqui no Paraná, nós temos um programa chamado Grália Confere, onde as notícias falsas, nós estamos aprimorando o Grália Confere de uma maneira que toda a informação falsa seja concentrada, divulgada ali para a população nesse Grália Confere, que é um site onde haverá informação do cidadão e do cidadã o que é falso e o que é verdadeiro. O site que já vem sendo usado, né, presidente, nas eleições anteriores, se mostrou eficaz, como foi esse trabalho de apuração de fake news? Foi. O Grália Confere é um site que tem convênios, por exemplo, com a Polícia Militar do Estado do Paraná, com diversas universidades, para dar essa divulgação, né, ao site do Grália Confere. Nós queremos agora aprimorá-lo, né, aprimorá-lo com esse nosso grupo de estudo para que ele possa ainda ser mais intensivo aí nessa divulgação. E a Justiça Eleitoral também está de olho, né, nas big techs, nas empresas de tecnologia, por exemplo, essa semana saiu a notícia que o Google vai limitar, vai proibir conteúdos políticos a partir de maio. Essa parceria com a Justiça Eleitoral é necessária para a manutenção da democracia, e para que as eleições sejam eleições igualitárias, justas, e que possam realmente ser transparentes aqui no país. Sim, eu acho de fundamental importância. Por isso que nós criamos esse grupo aqui no Estado do Paraná, com todos esses membros que eu falei, de uma maneira que aqui no Estado do Paraná nós possamos ter esse diálogo, né, com todos os canais de informação, com as big techs ali, para que aqui no Estado do Paraná realmente haja uma informação correta, né, porque o valor, né, o valor da informação é verdadeira, né. Isso que interessa aí a todo cidadão, a cidadã, e combater aquelas pessoas que são criminosas, né, que usam aí a inteligência artificial, o site, de maneira inverídica, prejudicando todo o processo eleitoral. A gente costuma associar, né, a internet aos nossos temores, né, aos nossos medos, enfim, de fake news, mas, na verdade, ela tem sido uma grande aliada do TRE, né, a gente percebe um grande apelo por parte dos jovens, inclusive, nas últimas eleições, a participação jovem aumentou bastante, a gente pode atribuir isso ao uso da internet também? É claro, o uso da internet, né, é imprescindível às redes sociais, os jovens, nós temos no Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, a interação aí com as redes sociais, né, o problema que eu digo é o crime, né, porque o fake news, é, como se usa, porque o fake news é a má utilização. E, quando a gente fala em fake news, em desinformação, a gente não pode esquecer que o sistema eleitoral já foi muito desacreditado nessas, nessas correntes de WhatsApp, foi muito questionado, e, como que o senhor percebe hoje que a população, ela tem visto a justiça eleitoral? A justiça eleitoral tem conseguido falar com a população, tem conseguido esclarecer a população sobre as eleições, sobre a segurança da urna eletrônica, a gente, em período eleitoral, sempre vem, sempre vem aquela notícia de que a urna eletrônica pode ser invadida, que o resultado não é confiável, como que a justiça eleitoral, como o TRE, hoje, percebe isso tudo? Nós temos esse programa nosso, o Grálio Confere, e a gente faz esse combate aí da desinformação, porque isso aí tudo é desinformação, já está provado aí que a segurança da urna eletrônica. Inclusive, a gente falando de inclusão, recentemente, eu recebi informação do formato da nossa urna eletrônica, porque aquela urna é grande, acredito, com aquelas telas enormes? É para facilitar o voto de uma pessoa com deficiência. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma mão, um braço, ele pode votar até, por exemplo, o cotovelo, dar acesso ali, na tecla. Inclusive, recebi relato, inclusive, de uma pessoa que votou, uma pessoa que não tinha braços ali, ele votou com o pé. Entende? Isso facilita. Então, é uma desinformação, as pessoas não sabem como foi criada aí a urna eletrônica, essa questão foi formatada já para possibilitar que todo brasileiro possa votar, inclusive a pessoa com deficiência. Então, você combater a justiça eleitoral, você está combater o cidadão e o cidadão, porque quem vai fazer a eleição, nós contamos com colaboradores, são os mesários, são as pessoas da sociedade, são os voluntários, nós temos todos os professores de escola que cedem ali, escola, nos ajudam a fazer o processo eleitoral. Então, quem faz a eleição e sem eleição não tem democracia, então, posso dizer, quem faz a democracia funcionar no Brasil é a população, todos. e esse processo de convencimento, ele vem com uma série de ações, de testagem, as urnas são testadas, inclusive temos novas urnas esse ano, o cidadão pode acompanhar isso de perto também, pode acompanhar isso, vai ser destacado esses programas que nós temos lá de conferência das urnas, haverá em breve lá e vai ser comunicado a toda a imprensa, toda a sociedade e é comunicada para o acompanhamento. E as urnas, o senhor estava falando de inclusão, eu me lembrei, as urnas existem também o sinal sonoro também para os surdos, não é? Exato, e esse sinal sonoro inclusive foi destacado na imprensa agora recentemente, que aquela voz que aparece ali, que tem o fone, então, a pessoa com deficiência visual coloca lá o fone e pode votar, além do que tem em braile também, se a pessoa não sabe em braile, tem essa possibilidade de áudio. E foi destacado na imprensa que aquela voz agora que vai ser usada ali é de uma jovem, é cega, e ela que fez a gravação. E nós queremos inclusive convidá-la para vir aqui ao Paraná, ao Tribunal Regional Eleitoral, para ela nos colocar essa experiência que ela teve de fazer essa voz. Essa inclusão que a gente vê no processo eleitoral, a justiça eleitoral fazendo essa inclusão, ela existe em outros países? O Brasil, a gente pode falar que o Brasil saiu na frente, acabou sendo inovador nessa questão da justiça eleitoral? Eu acho que é inovador pela própria concepção da urna eletronica, como eu falei, ela poderia ser até menor, digamos assim, mais prática, mas iria impossibilitar o acesso das pessoas com deficiência, com uma lesão, por exemplo, uma perda, um mutilado, como eu dei o exemplo, é possível usar ali, digitar a sua vontade, a questão da pessoa cega. Então, me parece que é pioneira realmente a justiça eleitoral nesse aspecto. E para chegar até a urna, o eleitor passa ali pelo mesário, o mesário recebe algum tipo de orientação, isso mudou, continua o mesmo, ele é preparado para receber esses diferentes públicos também? Exatamente, nós faremos cursos de formação para o mesário. Inclusive, com essa questão, agora no Paraná, como é a primeira vez que vamos dar essa oportunidade, esse destaque das pessoas com deficiência, haverá aí um trabalho todo específico. contaremos aí com a colaboração da APAI de Cascavel. Nós fomos recebidos ali pelos diretores da APAI de Cascavel e nos colocou aqui à disposição para formatarmos aí essa forma de participação e explicação, como haverá aos mesários essa inclusão das pessoas com deficiência. É a importância também dessa parceria da justiça eleitoral com essas entidades da sociedade civil também, não é, presidente? É imprescindível, nós tivemos já algumas entidades, algumas APAI aí do interior e sem a participação deles, esse nosso projeto não será levado a bom termo. E serão eleições municipais em 399 municípios do Paraná a expectativa do TRE que tudo seja tranquilo, de uma eleição tranquila, as eleições já têm sido tranquilas já, né? A gente já tem um histórico já de... Esquema de segurança também, né? Exatamente. Temos, como brasileiro a cada dois anos temos eleições, então está havendo cada vez mais uma conscientização, né? Essas eleições municipais são aquelas que mais impactam, né? Na vida do cidadão, as paixões, digamos assim, afloram. Nós estamos fazendo aqui já vários cursos com os nossos juízes, com as nossas juízes, com os setores de... da polícia também, de segurança, haverá aqui todo um preparo. E as eleições no Paraná têm uma tradição da Justiça Eleitoral, do Tribunal Tribunal Eleitoral, de encaminhar sempre as eleições da melhor forma possível, de forma mais transparente e com resultado bem rápido, inclusive. Nós temos, acho que é o perfil, né? Das eleições municipais serem mais tranquilas, né? Nós tivemos a última eleição mais emblemática, enfim, mas quando a gente fala de município, tende a ser mais tranquilo mesmo, né? É, daí é... Essa é a grande questão, né? Que a gente não sabe se essa polarização política, né, que aconteceu... Ela respinga, né? É, se ela aconteceu nas eleições passadas e vai continuar aqui agora nas eleições municipais. É um grande... Não podemos antecipar nada, né? Mas essas eleições municipais têm essas características que mexem muito na vida, né? Do cidadão ali, né? Do dia a dia. Então, é... Estamos nos preparando para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Tá ok. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada, presidente. Obrigada, Sara. Obrigada, presidente. Obrigada a você aí de casa também. Até uma próxima oportunidade.